Ae, gamefuck song, aqui voa do chucro mesmo Ela já vem, tem seu nada aceitar Posso no estilo, na passada, maluqueiro Se eu passo forte, é a primeira a comentar E se eu passo de calma e manda vídeo, chega perto Se é o cifrão que você quer, cê tá pra mim Hoje não faz falta, aquele que já faz me rir E na fase ruim, muita coisa eu aprendi No cursório, essa pode, tem uma glock e uma noite Cê é pop, quer meu pin, como assim? Vê se pode, abençoado, o Deus guiado Então desce, vem, olha no espelho Seu batom vermelho, onde vai por lá? Sabia, não tem jeito, mas não quero do que Pra você gozar, igual você gozar Então desce, vem, olha no espelho Seu batom vermelho, onde vai por lá? Sabia, não tem jeito, maluqueiro do que Vai você gozar, igual você gozar Ela já vem, tem seu nada que você tá Posso no estilo, na passada, maluqueiro Se eu passo forte, é a primeira a comentar E se eu passo de calma e manda vídeo, chega perto Se é o cifrão que você quer, cê tá pra mim Hoje não faz falta, aquele que já faz me rir E na fase ruim, muita coisa eu aprendi Não custa, essa pode, tem uma glock e uma noite Cê é popin, quer meu pin, como assim? Vê se pode, abençoado, o Deus guiado Então desce, vem, olha no espelho Seu batom vermelho, onde vai por lá? Sabia, não tem jeito, maluqueiro do que Vai você gozar, igual você gozar Então desce, vem, olha no espelho Seu batom vermelho, onde vai por lá? Sabia, não tem jeito, maluqueiro do que Vai você gozar, igual você gozar Aê, GimFuckSong, ativou uma do Chucro mesmo, hein? Lançou mais uma bomba